Harry e Meghan seguem causando, provocando e fazendo a sua tour, isso mesmo. Já que a visita à Nigéria parecia uma agenda oficial da família real britânica. É como se eles estivessem tindo recados e provocações para o momento que a realeza passa. Em especial, sobrou até para o príncipe William com falas de sua cunhada. Eu sou Edu Coutinho, esse é o Hora da Resenha. Eu quero que você se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative as notificações. Afinal, o que Meghan e Harry fizeram na Nigéria para provocar a ira dos britânicos? Vamos lá? Venha comigo! Então, quando a gente fala sobre tourner real, é quando existem vários protocolos, vários serviços a serem seguidos. Harry e Meghan se comportaram como verdadeiros membros da família real. Eles mandaram recado para a realeza assim, ó, vocês poderiam ter aproveitado muito melhor, já que nós somos mais calorosos. Mas o que é mais curioso é quando a gente não quer aquilo que nos machucou o próximo faz com que, por exemplo, o Harry vai ser rei. Gente, se ele desistiu da realeza, para que ele vai ser rei? E por que ele se porta como um príncipe? Eu vejo, eu, Eduardo, que o Harry tem uma dependência emocional. Isso é muito motivado pela falta que a mãe fez, pela falta que o irmão fez durante um bom tempo, já que eles andavam bem unidos. É uma falta e ausência de uma educação de um pai mais presente. Eu digo pai. O que nós não podemos dizer, e que eu vou falar aqui rapidamente, é Ah, e o Harry é filho de Diana. Ele é mais parecido com a Diana. Ah, queridos, vocês precisam olhar um pouquinho mais a história de Diana, porque Diana era explosiva. Diana tinha o temperamento de ter os telefonemas com os jornalistas para saber aonde o rei estava, para fazer, estar na capa ou tirar o foco do rei Charles. Isso foi uma guerra midiática durante os anos 90. É isso. Diana sabia o que ela fazia. Aqui a gente não está tirando os méritos de Diana, porque Diana amava demais. Isso é um assunto para um outro vídeo. Invocar o nome de Diana torna até covardia. Diana era muito maior na época que ela se foi. A monarquia sabia do poder da Diana. E neste momento, a monarquia sabe do poder da Kate, com suas devidas proporções. Harry e Meghan não têm este poder. Esta é a grande verdade. Eles buscam novamente terem a popularidade que eles tinham no passado. mas aproveitando sempre dos momentos do irmão, da cunhada, da Kate. Porque foi isso que nós vimos. Meghan não vai para o Reino Unido. Depois, o Harry recebe os tios, irmãos de Diana, que é bem bombástico. Para a realeza, aquilo foi um soco no estômago. E depois, ele simplesmente chega na Nigéria e é recebido com a foto da mãe e faz os mesmos passos. E aí eles têm o continente africano, que é um continente onde tudo que é feito pelas pessoas de outros continentes e com o tamanho, pobreza, por conta da colonização de vários países e principalmente do Reino Unido ou do Império Britânico, o antigo Império Britânico, fizeram com que a África fosse deste jeito ou está deste jeito. E quando Meghan vai, ela também busca a sua ideia, as suas raízes. Isso é muito forte. E ponto para a assessoria de Meghan e Harry. Entenderam? E aí, quando você se posiciona diante de uma cama, diante de um leito, diante de um militar ali que teve, estava com problemas ou enfermo, você traz a ideia, a história de Diana. E todo o tempo, ali na Nigéria, o Harry tentou passar a mensagem de Diana. Ele sabe que o momento da família real, Diana é um fantasma assustador. Então, Harry colocou o terror no palácio, colocou um prédio na mente de William. Mas a cunhada do príncipe William mandou meio que uma indireta ao pegar o microfone e elogiar o seu marido. Ela disse, Vem porque eu casei com ele? Ele é tão inteligente e tão inspirador porque sempre fala a verdade. Será que esse momento o William fala a verdade? É como se ela tivesse dado assim uma alfinetada no príncipe William. E ela ainda fecha o pensamento dela. Ser honesto um com os outros. Então, essa foi a ideia. Lembrando que a Meghan e Harry estavam falando sobre saúde mental. Eles foram convidados para estarem falando sobre isso. Há uma semana, o William também esteve em uma das escolas também sobre este assunto. Mas foi uma alfinetada aí, né, gente? Falar a verdade, ser honesto. É isso. Bem, se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative as notificações. Enquanto isso, William, do outro lado do país, com calça social, numa praia, e com poucas palavras, falando sobre Kate, quando as pessoas precisam e querem falar, sem nenhum discurso, sem falar o que as pessoas querem ouvir da boca dele. Entenderam mais ou menos? É uma crise de assessoria sem precedentes. E desta vez, o casal aí de Montecito teitou e rolou. É isso. Mas eu continuo aqui só observando essa treta de família que promete render muito mais capítulos. O que você achou desta visita de Meghan e Harry à Nigéria? Comente! Eu sou Edu Coutinho. Fui!